Um Cachorro Um Biscoito que eu tinha nas mãos Quebrado O pé de serra na borda da mata Lua cheia Quatro superjumbos cruzam o céu No espaço de dez minutos Riscando Na verdade ainda estou parado na porta Com um Biscoito quebrado nas mãos Imaginando Imaginando o que o menino quis dizer com Mergulhar na surpresa Mergulhar na surpresa Mergulhar na surpresa Mergulhar na surpresa Eu me dubia na surpresa Eu me dubia na surpresa